Prepare-se, não há nada melhor do que você pegar uma prova e estar preparado e conseguir resolver todas as questões. É muito gratificante, além do sucesso que isso vai te garantir na sua carreira. Pensando nisso, eu estou preparando várias videoaulas para você, para que você possa se preparar da melhor forma possível. E nessa 14ª videoaula, dando continuidade ao tema estatística, eu trouxe para você a resolução de uma questão, a questão de número 53, que caiu na prova para analista ministerial da área administrativa da Banca da Fundação Carlos Chagas, em Pernambuco. Uma questão muito interessante que diz o seguinte. Ao considerar uma curva de distribuição normal com uma média como medida central, temos a variância e o desvio padrão referentes a essa média. Em relação a esses parâmetros, o que nós podemos afirmar? E se você assistiu as videoaulas anteriores, dessa sequência do terceiro ano do ensino médio, você já viu o que é média aritmética, o que é moda, mediana, variância, desvio padrão. Mas mesmo que você não tenha visto, eu vou fazer aqui uma resolução de uma forma bem clara para que você entenda isso aí. Olha, vamos partir aqui da seguinte situação. Imaginemos que cinco alunos tenham feito uma determinada prova valendo dez pontos. Vamos imaginar aqui que o primeiro tirou seis pontos, o segundo tirou oito, o outro tirou nove, o outro tirou dez e o último aqui tenha tirado sete pontos. Nessa situação aqui, nós vamos trabalhar isso que está sendo mencionado desse problema para depois a gente fazer a análise dessas afirmações e ver qual é a verdadeira, ok? Se você quiser pausar o vídeo aí e resolver, ótimo. Se não quiser, acompanhe a resolução que eu vou trazer para você de uma forma bem clara e bem simples. Primeiro, mesmo não mencionando no problema, eu vou lembrar a você que a mediana desses números todos, dessas notas todas, você vai encontrar organizando eles na ordem crescente, olha, seis, sete, oito, nove, dez, e procurando do meio, porque mediana é o termo central, o termo do meio, mediana, meio. Então, o termo que está no meio aí na ordem crescente é o oito. Ficaram o seis e o sete antes dele, o nove e o dez depois dele, então a mediana é oito. Embora não tenha nenhuma utilidade aqui no problema, é só para a gente recordar. Outra coisa, a média das notas, essa já vai servir aqui no problema, média. Como que você encontra a média, a nota média, você soma todas, o seis, mais o oito, mais o nove, mais o dez, mais o sete, e divide por cinco. Por quê? Porque são cinco alunos, são cinco provas. Somando tudo aqui, oito, seis, quatorze, nove, vinte e três, e dez, trinta e três, com sete, quarenta, dividido por cinco, dá oito. Então, a média aritmética aqui, a média das notas é oito. Veja que tem alguém lá no seis, mas também tem alguém no dez, para compensar. Então, fazendo uma média disso aí, dá oito. Achar a média é simples, soma tudo e divide pela quantidade de provas que foram, beleza? E depois que nós achamos a média, nós vamos começar a procurar a variância. A variância é o que variou. Se você comparar a primeira nota aqui, o seis, ele variou em relação à média, que é oito, quanto? E uma observação, variância vai ser sempre elevada ao quadrado. Então, nós vamos pegar a nota desse primeiro aluno, que é seis, diminuir a média e elevar ao quadrado. Sempre assim, então você já poderia ter posto aqui logo menos dois e elevar ao quadrado. A segunda nota é oito menos oito ao quadrado, nove menos a média, que é oito ao quadrado, dez menos a média, que é oito ao quadrado, e sete menos a média, que é oito ao quadrado. E a gente divide também por cinco, porque são cinco notas. Então, nós vamos ter aqui seis menos oito, menos dois ao quadrado, nada, um ao quadrado, dois ao quadrado, e sete menos oito, menos um ao quadrado. Fazendo aí a resolução, nós vamos ter menos dois ao quadrado, quatro. Zero nem se conta, porque não vale nada, não altera, não influi, nem contribui. Um ao quadrado, dois ao quadrado, quatro. Menos um ao quadrado, um. Somando tudo aí, quatro mais um, cinco, e quatro, nove, e um, dez, dividido por cinco, dois. Então, a variância é dois. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Nada mais, nada menos que isso. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de dois, ou seja, aproximadamente 1,41. Sempre é assim. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A variância é o que variou em relação à média, porém elevada ao quadrado. Beleza? Agora, a gente volta e analisa as afirmações. Olha, a variância é uma medida cujo significado é a metade do desvio padrão. A variância é dois. O desvio padrão é a raiz quadrada de dois. Então, é a metade? Não, está fora. Letra B, a variância é calculada com base no dobro do desvio padrão. Desvio padrão é a raiz quadrada de dois. A variância é dois, então não é o dobro. Está errado. A afirmação C, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. É verdade. Olha, a variância é dois. O desvio padrão é a raiz quadrada de dois. Eu pus essa raiz aqui só para lembrar que, para achar o desvio padrão, você procura a raiz quadrada da variância, ok? Então, a alternativa correta é a letra C. E aqui ainda tem outras afirmações. A média dividida pelo desvio padrão forma a variância. A variância nunca, a média é 8, dividida pelo desvio padrão não dá. A variância nunca não dá 2, né? 8 dividido por 1,41 não dá 2. Afirmação da letra E, a variância elevada ao quadrado indica qual é o desvio padrão. Pelo contrário, o desvio padrão que elevado ao quadrado indica a variância, né? Espero que você tenha gostado da videoaula e o aguardo para a próxima. Se você gostou, deixe aí o seu joinha e inscreva-se no canal Matemática Simples e Prática. Muito obrigado e bons estudos! Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito... FÁCIL! 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 FÁCIL!